Música No meio do meu jardim Em um galho de roseira E um louvo a Deus Xingando, xingando Capoeira Música No meio do meu jardim Em um galho de roseira E um louvo a Deus Xingando, xingando Capoeira E tem fama de valente Com sua ginga diferente Se esconde encamuflado Parece soldado Mas foge assustado No meio do meu jardim Em um galho de roseira E um louvo a Deus Xingando, xingando Capoeira Verde mestre habilidoso Num balanço cuidadoso Bem sem pressa Com o xingado Entrando na roda De braços amados No meio do meu jardim Grande lua apareceu Com seus braços para o alto Atenção Louva a Deus Com seus braços para o alto Atenção Louva a Deus No meio do meu jardim Em um galho de roseira E um louva a Deus Xingando, xingando Capoeira E um louva a Deus Xingando, xingando Capoeira E um louva a Deus De saia De cintura Entra na roda Chega ligeiro Com seu gingado E um pandeiro Iaia do coco Cabrocha linda Mostra seu dom brasileiro Iaia de saia De cintura Entra na roda Chega ligeiro Com seu gingado E um pandeiro Iaia do coco Cabrocha linda Mostra seu dom brasileiro Nesse coco Que é tão animado Pizarinha Balanço Quadril Nesse ritmo Todo arretado Requebrando Assim ninguém viu Iaia de cintura Feliz Marca o tempo Do ritmo assim Graciosa Com a mão na cintura Traz o coco Aqui no jardim Iaia de saia De cintura Entra na roda Chega ligeiro Com seu gingado E um pandeiro Iaia do coco Cabrocha linda Mostra seu dom brasileiro Põe o pezinho Pra frente e pra trás 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 Iaia de cintura, entra na roda, chega ligeiro, com seu gingado e um pandeiro Iaia do coco, cabrocha linda, mostra seu dom brasileiro Nesse coco que é tão animado, pisorinha balança quadril Nesse ritmo todo arretado, requebrando assim o impio Vem Iaia de cintura feliz, marca o tempo do ritmo assim Mas olhosa com a mão na cintura, traz o coco aqui no jardim Iaia de saia, de cintura, entra na roda, chega ligeiro, com seu gingado e um pandeiro Iaia do coco, cabrocha linda, mostra seu dom brasileiro Iaia do coco, cabrocha linda, mostra seu dom brasileiro Iaia do coco, cabrocha linda Tem um bicho que incomoda, é a tal da mosquinha Ela insiste em zumbi no meu ovo Mas coitada de mim, o que ela mais quer é carinho E poder voar alegre pelo jardim Eu tomo um banho gostoso, saio cheiroso E quando eu canto assim, escuto um zumbi Mas o que eu mais quero é cantar a zumbi Um zumbi, um zumbi, um zumbi Vivo fugindo de sapo, me escondendo em buraco O que eu mais quero é poder subir ao palco Então preparo o veneno e ela tá se escondendo Não consigo dormir com esse barulho, preciso dormir Arrumo a cama macia, a esperta sabia Quando eu ronco assim, escuto um zumbi Mas eu continuo a cantar a zumbi Vem um bicho que incomoda, é a tal Vem um bicho que incomoda, é a tal Da mosquinha, ela insiste em zumbi No meu ovo Mas coitada de mim, o que eu mais quero é carinho E poder voar alegre pelo jardim Eu tomo um banho gostoso, saio cheiroso E quando eu canto assim, escuto um zumbi Mas o que eu mais quero é cantar a zumbi Zum, 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 zum Mas eu continuo a cantar a zumbi Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá vem a Lisbela toda enfeitada Com laço de fita e uma prenda rodada Nas poças de água lá do meu jardim Cantava e imitava a viola pra mim Tchê-tchê-rê, 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 tchê-rê, tchê-rê Ouvindo de longe O som da sanfona Libélula linda e esperta Voava em volta da flor de jasmin Fazia sanfona bonita assim Lisbela tão bela Voa perto lá do meu quintal Libélula linda Que beleza é o seu visual Com suas asas formosas Caipirinha toda vaidosa Dança e volta do pé de adecrinho Que fica no meio lá do meu jardim Lisbela tão bela Voa perto lá do meu quintal Libélula linda Que beleza é o seu visual Com suas asas formosas Caipirinha toda vaidosa Dança e volta do pé de adecrinho Que fica no meio lá do meu jardim Dança e volta do pé de adecrinho Que fica no meio lá do meu jardim Jajajajajají Jajajajajaj Jajajajajaj Poporoh 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 Oporoh Vejo lá na luz da minha varanda Em volta da lâmpada Girando em ciranda Vejo lá na luz da minha varanda Em volta da lâmpada Girando em ciranda Vejo lá na luz da minha varanda Em volta da lâmpada Girando em ciranda Vejo lá na luz da minha varanda Em volta da lâmpada, girando em ciranda Mariposa tão bela e parceira, acha que é feiticeira Dançando balanças asas, girando na roda, vem toda com graça Da lâmpada faço a bola de cristal Mas cuidado bruxinha, isso pode acabar mal Vejo lá a luz da minha varanda Em volta da lâmpada, girando em ciranda Vejo lá a luz da minha varanda Em volta da lâmpada, girando em ciranda Mariposa tão bela e parceira, acha que é feiticeira Dançando balanças asas, girando na roda, vem toda com graça Da lâmpada faço a bola de cristal Mas cuidado bruxinha, isso pode acabar mal Vem pra roda dançar Mariposa girar Bruxinha famosa, vem cá cirandar Sacode as suas asas, borboleta bonita Na luz do luar, fazendo magia Mariposa tão bela e parceira, acha que é feiticeira Mariposa tão bela e parceira, acha que é feiticeira Dançando balanças as suas asas, girando na roda, vem toda com graça Da lâmpada faço a bola de cristal Mas cuidado bruxinha, isso pode acabar mal Vem pra roda dançar Vem pra roda dançar Mariposa girar Bruxinha famosa, vem cá cirandar Sacode as suas asas, borboleta bonita Na luz do luar, fazendo magia Na luz do luar, fazendo magia Na luz do luar, fazendo magia No rappelleetter, fazer magia Legal, vooral of magia Do ableern ANYd��, zaiu-boよ Na luz do luar, fazendo magia Na luz do luar,es do luar,zel Na luz do luar, fazendo magia No pé do banco de balanço do meu vô Eu conheci um cupim que é serrador Passava trabalhando quase o dia inteiro Eu descobri que o cupim é marceneiro No pé do banco de balanço do meu vô Eu conheci um cupim que é serrador Passava trabalhando quase o dia inteiro Eu descobri que o cupim é marceneiro Serrava a porta e a cadeira O guarda-roupa e os armários de madeira E neste sol tão arretado Não se cansava de fazer tanto buraco No pé do banco de balanço do meu vô Eu conheci um cupim que é serrador Passava trabalhando quase o dia inteiro Eu descobri que o cupim é marceneiro Com seu serrote neste chote animado Fazia arte, era pó por toda parte E a varanda de madeira do jardim Tinha estragado com a bagunça do cupim No pé do banco de balanço do meu vô Eu conheci um cupim que é serrador Passava trabalhando quase o dia inteiro Eu descobri que o cupim é marceneiro Serrava a porta e a cadeira O guarda-roupa e os armários de madeira E neste sol tão arretado Não se cansava de fazer tanto buraco Com seu serrote neste chote animado Fazia arte, era pó por toda parte E a varanda de madeira do jardim Tinha estragado com a bagunça do cupim Com seu serrote neste chote animado Fazia arte, era pó por toda parte E a varanda de madeira do jardim Tinha estragado com a bagunça do cupim Fazia arte, era pó por toda parte E a varanda de madeira do jardim Tinha estragado com a bagunça do jardim Tinha, tonha C PLAYA ! Quando a noite caiu Um barulho se ouviu De um incerto cantor de jardim Que numa sonota cantasse Numa festa animada Chamou os insetos que estavam ali Pra dançar e bater o tabanco Olha a roda é o fandango Quando a noite caiu Um barulho se ouviu De um incerto cantor de jardim Que numa sonota cantasse Numa festa animada Chamou os insetos que estavam ali Pra dançar e bater o tabanco Olha a roda é o fandango Joaninha aberta afinada Vagalume o quintal ilumina A aranha enquanto o jardim No tamanco o grilo assim A minhoca a terra prepara Pisourinho deitar não quer nada A abelha doce de jazmim E o grilo nas palmas assim Quando a noite caiu Um barulho se ouviu De um incerto cantor de jardim Que numa sonota cantasse Que numa sonota cantasse Numa festa animada Chamou os insetos que estavam ali Pra dançar e bater o tabanco Olha a roda é o fandango Joaninha aberta afinada Vagalume o quintal ilumina A aranha enquanto o jardim No tamanco o grilo assim A minhoca a terra prepara Pisourinho deitar não quer nada A abelha doce de jazmim E o grilo nas palmas assim Quando a noite caiu Um barulho se ouviu De um incerto cantor de jardim Que numa sonota cantasse Numa festa animada Chamou os insetos que estavam ali Pra dançar e bater o tabanco Olha a roda é o fandango Pra dançar e bater o tabanco Olha a roda é o tamango E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa fulminha não quer mais parar de dançar Vivi pulando na chuva, não quer trabalhar Não quer catar fulminhinha, restinhos do chão Pois a fulminha é mais forte no seu coração Lá vem a nuvem cobrindo o seu formigueiro Pegue a sobrinha, balança, sacode no trevo Pegue sua serpentina, confete alegria pra pular carnaval Se veste de colombina, fulminha é folia lá no meu quintal Essa fulminha não quer mais parar de dançar Vivi pulando na chuva, não quer trabalhar Não quer catar fulminhinha, restinhos do chão Pois a fulminha é mais forte no seu coração Lá vem a nuvem cobrindo o seu formigueiro Pegue a sobrinha, balança, sacode no trevo Pegue sua serpentina, confete alegria pra pular carnaval Se veste de colombina, fulminha é folia lá no meu quintal Essa fulminha não quer mais parar de dançar Vivi pulando na chuva, não quer trabalhar Não quer catar fulminhinha, restinhos do chão Pois a fulminha é mais forte no seu coração Lá vem a nuvem cobrindo o seu formigueiro Pegue a sobrinha, balança, sacode no trevo Pegue sua serpentina, confete alegria pra pular carnaval Se veste de colombina, fulminha é folia lá no meu quintal Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto